A mudança de instalações faz parte integrante da mudança que tivemos dia na AGB, enquanto as condições em que funcionava a sede da AGB são péssimas, de insolubilidade, de espaços sem ventilação, de harmonia muito má, espaços que não permitem uma boa colaboração de trabalho e equipa entre os FIIs, entre várias FIIs e as equipas de trabalho, espaços onde as pessoas entram para uma porta e saem para outra, onde a rede elétrica está em péssimas condições, a rede informática em péssimas condições, por vezes temos acesso à internet, etc. E haveria que funcionarão, trabalham cerca de 100 pessoas ou mais de 100 pessoas e este é só um primeiro passo de melhoria das condições de trabalho da AGB, e este é um primeiro passo, como disse, também de melhoria da recepção e atendimento dos nossos clientes. Os clientes entravam ali por uma porta e por outra, à procura em que porta queriam ser atendidos, mesmo para a compra de saldo e implemento de faturas, as condições eram más. Ainda são más nas várias agências, mas também estamos comprometidos a melhorar as condições de atendimento dos clientes das agências. E com isto, para sermos aqui melhores condições aos clientes e aos trabalhadores, este é um passo para a modernização da AGB e muitos passos vão ser dados mais. Normalmente temos, muito proximamente, com a ajuda do Banco Mundial, vão ser produzidos mais dezenas de novos computadores e impressoras, portanto vamos continuar a melhorar as condições de trabalho para toda a gente. Espera-se, desde logo que ao fornecer melhores condições de trabalho aos nossos dobradores, todos eles consigam aumentar a sua eficácia operacional, porque têm melhor ambiente de trabalho, têm melhores condições de alimentação, de higiene, até as casas de banho, as casas de banho que se tiveram para ver eram absolutamente precárias. Portanto, pelo visto da segurança física, há lá as horas onde os telhados vão a cair, não é? Um dia íamos ter ali um acidente, alguém a apanhar com uma trava num telhado. Portanto, isto não teria que terminar. Portanto, esperamos que, com entusiasmo, porque eu estou muito entusiasmado, e acho que outros os trabalhadores são entusiasmados, em aproveitar este movimento e que a eficácia operacional da AGB vá ter efeito na população. Não estamos a aumentar, estamos a instalar primeiramente os computadores pré-pagos e fásicos, que o processo estava parado, estamos a começar a instalar também com contadores de água. Vamos receber, provavelmente este mês de agosto, 35 mil contadores pré-pagos, monofásicos. Isto vai-nos permitir acabar por completos com contadores pós-pagos, com contadores analógicos. Isto permite que as pessoas digiram na sua conta, aumentem a eficácia de cobrança de AGB, diminuem as fraudes. Também estamos num processo de mudança tecnológica dos computadores pré-pagos. Há uma alteração da norma internacional, que se chama STS-2, não importa o nome, mas todos os computadores pré-pagos vão deixar de funcionar no princípio de novembro. E todos os nossos clientes vão ser convidados a fazer uma atualização dos seus computadores, e isto faz com que tudo o que é contador falso vai deixar de funcionar, toda a fraude que existe vai deixar de funcionar e todos os contadores, todos os clientes que têm contador vão atualizar os seus contratos, vão atualizar o seu firmamento contador, sem nenhum problema, sem nenhum custo. Ninguém tem que pagar absolutamente nada, é absolutamente gratuito a modernização dos contadores do parque da AGB. Aqui, nós estamos a começar, sexta-feira mudamos a maior parte das pessoas, e na segunda-feira mudamos a parte do pré-pago, para os clientes que vão fazer pagamentos para a AGB, não se sintam confusos, e chegar lá não estar a funcionar. Nos primeiros dias vai estar a funcionar. Depois da segunda-feira mudamos, para a segunda-feira mudamos integralmente para aqui. Nós fizemos o seguinte, este edifício, alguns não se conhecem, tem um parque de azar, Vamos dizer, isto foi abusado pelo Covid, estava um espaço degradado e inadequado para isto. Nós apresentámos o nosso programa, o que é que era o nosso programa? Precisávamos para cada direção um gabinete partilhado, outro para a AGB, recursos humanos, para a contabilidade, duas salas de reuniões e espaços para a parte do jurídico, e depois os espaços comuns de trabalho, em frente a cada direção, a cada cidade, a gente precisava, etc. E portanto, propusemos alugar um espaço, e o senhor faz as obras todas, de acordo com as nossas exigências. E é o que é isto, portanto, fez tudo de acordo com as nossas exigências, sendo que, portanto, eu não consigo responder a sua pergunta em termos objetivos, porque não sei quanto é que custou, eu disse, eu não as vetem este programa, por ser isto assim e assim. Ele disse, bom, nós alugarmos isto, fazemos as obras todas que precisam, equipamos tudo, por um valor de renda. Portanto, as obras eu não sei quanto é que custam, sei que as obras estão feitas de acordo com as nossas necessidades, e o contrato que existe é o contrato de saúde ou é, no espaço, já reabilizado, como está. Este prazo é contrato por três anos, já que está previsto que o Banco Mundial vai financiar a construção de uma nova seta AGB, que está feita no sítio onde é agora o piquete. É o terreno da AGB, vamos conseguir um edifício grande aí, só que com isto vai, como sabem, isto demora tempo, não é? Vai ser feito agora o concurso para os projetos, depois vai ser feito os projetos, depois vai ser o concurso para fazer a obra, isto pá, mora tempo. Portanto, isto demora entre dois e três anos, não é? As coisas sempre se atrasam em todo lado e na direção também, portanto, estou convencido que, no máximo, entre os anos, teremos uma nova seta, que é o tempo que nós temos aqui alugado. A partir daí deixamos de ter isto em cargo, mudando para a nova seta, vai ser paga ou financiada pelo Banco Mundial, e aí vamos já suportar também o crescimento da AGB, com mais espaço, com mais eleições aí, com outras coisas também que aqui não pode haver, mas é um espaço provisório. Não, progressivamente vai ser abandonado, o espaço não é nosso, portanto, não temos interesse nenhum em continuar por aqui. Só ainda não sentimos o momento em que faremos isso, mesmo ao longo de lá para a quinta, vamos tirar lá algumas coisas, enfim. É um processo, mas o grosso estará moldado na próxima segunda-feira, mas depois eu darei umas coisas, tudo isto se faz de bem para o outro e dá picheiros e tal, coisas pesadas, enfim. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com